Uma mulher, uma mulher, uma mulher Uma cabocra morena, mais formosa que sucena Que comigo se casou E na hora da despedida, quando eu tava de partida A cabocra me falou Eu fico aqui te esperando, por tua sorte rezando E chorando me abraçando Diz que soldado não chora Mas eu chorei nesta hora Tão triste da despedida A cabocra que eu deixava Pra mim representava metade da minha vida E quando parou a batalha Emudeceu as metraia E não estava vencedor A minha primeira lembrança Foi pra cabocra de dança Que nesta terra ficou Cheguei no Rio de Janeiro Deixei o chão brasileiro E segui pra casa E dar um segundo beijo Naquela que era meu bem Mas quando a porta eu abri Ainda seu delegado Pode chamar o seu soldado Veja esse fuzir, seu doutor Esse fuzir que na guerra Lutou pela nossa terra Hoje matou dois traidores E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti